Divino Rufino, me chamando agora no Balanço Geral. O Divino está acompanhando um caso de uma chacina que aconteceu em Tapacina, região norte do estado, região do Vale do São Patrício. Esse caso aconteceu em agosto do ano passado. E lá também aconteceu ali um confronto, né? O Divino vai trazer mais detalhes. A polícia já apresentou aí mais informação sobre esse fato e se tratava de criminosos perigosos, né, Divino? Boa tarde. Gente perigosa envolvida, inclusive, com o tráfico de drogas. E, ô Loares, boa tarde para você e para todos que estão ligados na Record Goiás. Como você disse, essa chacina ocorreu em agosto do ano passado, em Itapaci. Cinco pessoas da mesma família foram mortas e uma sexta pessoa, uma mulher grávida, ficou ferida. Ontem e anteontem, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão contra os principais envolvidos nesse crime. Vamos conversar com o delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer mais detalhes para a gente. Delegado, boa tarde. Quantas pessoas foram presas? Boa tarde. Foram presas aí três pessoas agora nessa reta final. Já anterior, na operação, já tinham prendido outras duas pessoas. E a Polícia Civil defegou essa operação com a finalidade de realizar essas prisões agora. No dia 7, a gente identificou que o principal suspeito e executor do crime estava foragido ali no distrito de Girassol. A Polícia Civil tentou fazer a prisão. No momento que foi entrar na residência, ele realizou disparo de arma de fogo. Foi feito o revide e, após o socorro, ele veio a óbito. Foi apreendida uma arma com ele, uma PT 840, com a numeração raspada. Essa arma que a gente está vendo agora? Não, outra arma que estava com o Johnny Clay e também diversas porções de drogas. As dirigentes continuaram com a finalidade de prender mais envolvidos. A operação foi desconstruída em dois dias. Posteriormente, a gente prendeu uma pessoa na cidade ocidental e outra pessoa em Itapaci. Essa pessoa que a gente perdeu em Itapaci, ela levou no local onde a arma estaria provavelmente enterrada. Foi utilizada dentro de metais e, assim, a gente conseguiu localizar a arma utilizada aí nesse barba que ocorreu no dia 23 de agosto. Essas demais pessoas envolvidas, então, subordinadas a este homem que é apontado como o autor mesmo da chacina, é isso? Exatamente. O principal autor executor do crime, ele manipulava essas pessoas, chegou a ameaçar mais testemunhas que estavam na cidade, caso apontasse ele como autor. Então, a gente conseguiu, agora com o trabalho investigativo, técnico, chegar não só na autoria, como também na arma utilizada no crime que estava enterrada na propriedade rural do Ismael de Carvalho, que foi preso em setembro relacionado a esse fato. A motivação para a chacina seria um desentendimento, uma briga em uma festa lá em Itapaci? É isso? Entre o autor e a vítima? Exatamente. O Johnny Clay, ele teve uma briga numa festa municipal da cidade e com o Marco Aurélio, que foi uma das vítimas. Posteriormente, eles começaram a ter ameaças recíprocas e o autor começou a adquirir munições, a arma que estava com o parça dele, o Ismael de Carvalho, já estava tramando toda a logística quando executar o crime e enterrar essa arma. Tanto é que, depois que a gente fez esse trabalho, a gente viu toda a estrutura que eles estavam feitas para praticar o crime. Mostra que são pessoas perigosas, porém, a Polícia Civil dá a resposta para a sociedade, ressonando mais um caso aí que chocou o Estado. Entre essa briga na festa e a chacina, a execução de fato, quanto tempo passou aí? Mais ou menos 20 dias. A arma foi adquirida no dia 8 de agosto, dia 23, ocorreu o crime. Então, a gente conseguiu, com várias oitivas, com várias diligências, identificar os autores, a motivação e também agora aprender na arma do crime. Um crime que foi todo planejado, né? Pelo que as investigações mostram, esse grupo teve pelo menos 20 dias, então, para planejar essa execução, essa chacina. Exatamente. Planejou. Tanto é que, após o crime, o principal autor ficou foragido. Ele não tinha comunicação com os outros mais envolvidos, porém, ele conseguiu, de certa forma, manipular de outras formas para poder intimidar testemunhas. Porém, a Polícia Civil conseguiu localizá-lo, foi tentar fazer sua prisão e, infelizmente, ele decidiu reagir. Mas, agora, a gente entrega, concluiu o caso, identificando todos os envolvidos e, bem como, né? A gente mostra aqui a arma apreendida que foi usada no crime. Os presos já tinham passagens pela polícia? É bom responder por quais crimes agora? Todos tinham passagens pela polícia. É bom responder por homicídio qualificado, por um motivo fútil, por recurso que dificulta a defesa das vítimas, bem como por ter usado uma arma de calibre restrito. O delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações. Região ali de Itapaci, Vale do São Patrício, de um modo geral, né? Muitos casos de crimes, principalmente também em relação a drogas, já que facções diferentes comandam o tráfico naquela região e eles se enfrentam constantemente nessa região também. Obrigado, Divino.